Música Nesse vídeo você vai aprender como fazer o Curvy de Pelúcia Se você gostou dessa ideia, aproveita para se inscrever e continuar acompanhando as novidades Você vai precisar de feltro, enchimento, linha e agulha, tesoura, cola e o molde Que eu vou deixar lá no blog e o link vai estar aqui embaixo no box de informações Eu comecei pelo corpo, então para isso você vai precisar de 4 partes dessa daí que você está vendo do molde Que é aquela parte maior Você vai começar posicionando duas, uma de frente para a outra com a marcação da caneta voltada para fora E sempre deixando uma margem ali quando você for recortar, passando da caneta, tá? Pode ser ali meio centímetro, só um pedacinho mesmo para ter uma margem de segurança quando você for costurar E aí você vai costurando pela marcação da caneta, um lado até o final Quando terminar, pega outra parte e costura até o final e vai fazendo isso Então aí, olha, a parte costurada até o final, aí peguei outra, costurei até o final, fui fazendo até juntar tudo Só que na última parte, naquele pedacinho final, você deixa uma parte aberta Para você conseguir virar o contrário E aí toda a marcação de caneta e a linha vai ficar para dentro E também para você conseguir encher Então depois que você colocar o enchimento e ele ficar do jeitinho que você quer Você pode passar uma costura já fechando essa abertura que você deixou aí para o final, tá? Então para os bracinhos, são quatro partes, sendo duas partes para cada braço E aí você passa a costura naquela parte mais arredondada E deixa aquela parte reta, que é a parte de baixo, aberta Para você virar o contrário e também para colocar o enchimento E assim como o corpo, quando você terminar de colocar o enchimento, já pode passar uma costura Fechando essa abertura Para os pés são quatro partes em formato de folha e duas partes gordinhas Então como que é feito o pé? A parte gordinha é a sola E as duas partes que parecem folha são a parte de cima Então você vai primeiro posicionar a sola embaixo e uma parte de folha em cima E aí você costura o lado que eu estou mostrando ali E depois você junta mais um pedaço E dessa vez você se guia pelo meio Então você posiciona as duas dessa forma e costura assim no meio Deixa uma abertura e depois costura a lateral de fora, tá? Então vai ficar dessa forma Vai sobrar um pouquinho mesmo porque eu não sabia exatamente o tamanho que eu ia precisar Então eu preferi fazer a mais do que a menos Então eu passei a costura por fora Aí o meio eu juntei, costurei até um pedaço Deixei aberto ali E costurei o outro finalzinho E depois fiz a costura de fora Então fica mais ou menos a metade, olha eu dobrando assim Dá para ver que encontra mais ou menos na ponta com ponta, né? E aquela parte que sobrou é só você recortar Você pode fazer também o pé mais aberto E aí você aproveitar melhor essa área, sabe? Para não ter tanta sobra Só que, sei lá, eu achei que o pé ia ficar muito grande Então eu preferi fazer assim E ir ajeitando do meu gosto E recortar a sobra Aí você vê como você prefere Então você vira ao contrário A mesma coisa Coloca o enchimento E assim que você terminar de encher Pode passar uma costura também Fechando essa abertura Então agora todos os membros prontos Olha, aí tem o corpo Os bracinhos E os pés Para a parte dos detalhes de olhos Assim, eu fui recortando também conforme o molde Sendo o preto a parte maior Aí o branco e o azul as partes menores Na boca vermelho com o rosinha ali no meio Sendo a língua E também fiz aquela marcação para colocar na bochecha Como se tivesse com uma bochecha coradinha, sabe? E aí agora para juntar o corpo A parte pontuda do sapato Fica para cima Assim como eu estou mostrando E aí eu posicionei De encontro com aquela linha Da costura do corpo, sabe? E isso é até bom para esconder Aquela abertura que fica por último Que costura depois Às vezes aquilo ali não fica Com uma costura tão bonita Então fazendo assim Colocando o sapato por cima Até esconde Eu botei um pouquinho de cola quente Só para marcar, ficar preso ali Mas depois eu resolvi vir costurando Para eu ter certeza de que realmente Ia ficar bem preso Então é só você passar a cola Ou se você quiser costurar direto Mas eu preferi botar a cola Só para prender e depois costurar E aí eu usei uma cola de silicone Para colar os detalhes do rosto Que eu fiquei com medo de fazer direto Com a cola quente E pingar, acontecer alguma coisa assim Então eu preferi fazer com aquela cola de silicone E os braços a mesma coisa Posicionei com a cola quente E depois eu vim costurando E aí ele ficou dessa forma Olha Então ele aí já finalizado Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreva Para continuar acompanhando Tudo que vai rolar por aqui E eu te vejo no próximo vídeo Até lá E aí 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 E aí